A Cali 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 Tá gelada? Não A Cali Na Cali Tem minhlar É só baixo E o Jair Tá boa Saiu Saiu Vamos Saiu 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 Aquele Minha barrigaço Estava fazendo isso aqui? Não, não Só assim É Dá assim E essa? Ah Vem 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 1, 2, 3 e... 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 1, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 1, 3 e... 1, 3, 3 e...